Atenção aos profissionais do volante, os veículos de grande porte terão tráfego restrito nas rodovias estaduais durante o recesso prolongado de carnaval. Anotem aí o alerta para não exceder do horário da liberação prevista por lei, viu? A Alessandra Garcia tem mais informações pra gente. É, Alessandra, é importante essa ênfase aí na questão dos horários, porque veículo pesado, a ideia é, coloque ele de canto aí, espera passar o carnaval, depois vocês voltam pra pista, é isso, né? Exatamente isso, Nico, tem algumas restrições, restrições, essas impostas por lei e nesses períodos de final de ano, feriados, feriados prolongados, também, agora no carnaval, que são períodos que a gente sabe que aumenta muito a movimentação nas estradas e por isso, esses veículos específicos, eles são proibidos de rodar. São os veículos de grande porte como bitrens, tritrens, aliás, bitrens, tremiões, rodotrens. Tanto os CVCs, que são combinações de veículos de carga, quanto os CTVs, que são combinações de transporte de veículo, além dos veículos de carga indivisíveis. Todos esses estão proibidos em alguns horários. A proibição desses veículos de circularem nas rodovias estaduais de pista simples começa a valer a partir de amanhã, sexta-feira, de três da tarde até às dez da noite, no sábado, de seis da manhã ao meio-dia, domingo e segunda, está liberado, pode circular à vontade. A proibição retoma na segunda, aliás, na terça-feira, perdão, de quatro da tarde às dez da noite e na quarta-feira, de seis da manhã ao meio-dia. Já nas rodovias federais, na sexta-feira, amanhã, a proibição começa a orar um pouco diferente da rodovia estadual. Começa quatro da tarde e vai até às dez da noite. No sábado, de seis ao meio-dia, igual a proibição nas rodovias estaduais, segunda e domingo também está igual, está liberado. Na terça e quarta-feira também segue igual à rodovia estadual. Terça-feira, de quatro da tarde às dez da noite e na quarta-feira, de seis da manhã ao meio-dia. Lembrando que o descumprimento dessas regras por parte desses caminhoneiros, desses condutores, gera perda de quatro pontos na carteira, multa e retenção do veículo até que o período de restrição seja encerrado aí conforme determinado em lei, Nico. Então é importante todos os condutores, todos os motoristas, pessoal que está aí nos assistindo nesse momento. A gente sabe que a gente tem uma audiência muito grande deste público pelas estradas afora aí, nos postos de gasolina, nos postos de combustível. O pessoal fica sempre ligado com a gente, então é bom ficar atento para não ter nenhum tipo de problema, Nico. É com você. Com certeza, está dado o recado aí e a gente agradece para a audiência da turma, né, Alessandra? É, tenho amigos aí, né, bitrenzeiros, caminhoneiros, Canarão, a turma do GNV, alô PC, estamos juntos. Aviso o povo nos grupos aí, ó, encosta o pesado, o volante grande e vamos curtir o carnaval. Depois volta com eles para a estrada aí, né, progresso do país. Obrigado, viu, Alessandra?